Olha o Leomora, olha o Leomora, vai meter pra dentro da grande área, pifou no Luan, bate pro gol Luan, dominou, bateu, GOOOOOOOL! Do Grêmio Luan, ele tirou a pantufinha do pé, soltou um foquete pra cima do goleiro do defensor, e ele não teve o que fazer, fazer agora o goleiro do defensor, quer o vento fazer cera! O Grêmio tá fazendo um a zero pra cima do defensor, se não vai no chão, vai no bico de fora da área, e a rapaziada falava aqui, batam pro gol, chuta pro gol, chuta pro gol que é caixa! E o rei da América tá mostrando como é que faz, tá fazendo jus à coroa de rei, e o Grêmio tá balançando o povo azul na arena, tá balançando o povo azul que tá em casa curtindo a gente pela FM 95.5, Grêmio 1! Defensor zero, Gabriel! Bate de fora da área, jovem, bate de fora da área! Eu falei com o Luan essa semana, perguntei pra ele, vocês estão treinando essa batida de fora da área? Ele disse que não podia dizer, mas pelo jeito estão treinando, um golaço do Luan de fora da área recebeu, arriscou, bateu no canto esquerdo do goleiro do defensor que nada pôde fazer, o Grêmio tá garantindo o primeiro lugar do grupo, tá garantindo o segundo lugar do geral, e tá sendo agora justo o placar. Porque só um time joga na arena, há muitos jogos, não foi só esse jogo, há muitos jogos, não é meu jovem Radaeli. Meios alternativos, Juliano Brito, não vai no passe, não vai na penetração na zaga adversária, tem que ir no chute de longe. Luan chutou, lado direito, fora da área, uma bomba, goleiro não conseguiu pegar, o Grêmio abre o placar aqui na arena, Dyson Santana. Gol 10 do Grêmio na arena na Libertadores 2018, vitória 91 na história da competição. Grêmio vice-campeão geral, campeão invicto do grupo 1. Gl 부분zou,iga dizia primeira. Gluten discutiu, examine na natureza, vitória 32 na saifão geral,� runnin, morning juda, vitória chamampeão geral, tiveido começamos, moitakkahiro, vitória variable,